Menos de R$1 por dia, menos de R$1 por dia é o que você vai investir para participar do melhor treinamento de criação de negócios na internet, marketing digital e afiliados que existe atualmente. Para entrar para o método Fórmula Negócio Online, você vai investir menos de R$1 por dia, o menor preço de todos os tempos. Clica aqui embaixo no saiba mais e clica o mais rápido possível, porque esse preço com esse super desconto é só nas próximas horas, clica no saiba mais para entrar para o melhor treinamento de criação de negócios na internet, marketing digital e afiliados que existe. E eu sei que tudo isso aqui parece promessa, que você vê o tempo todo por aí, mas é que realmente não tem outra forma que eu possa te falar isso. Ao entrar para o método Fórmula Negócio Online, você pode mesmo mudar de vida. O que eu te entrego dentro do método Fórmula Negócio Online é justamente o passo a passo para você começar a ganhar dinheiro na internet agora, ter o seu negócio online, ser um afiliado profissional, transformar o seu celular em uma máquina de fazer dinheiro. Só você clicar aqui embaixo no saiba mais e entrar agora para o método Fórmula Negócio Online com o menor preço de todos os tempos. Além de ter acesso a todo o treinamento 4.0, que é a nova versão 100% atualizada, regravada com tudo novo, você também tem acesso ao novo bônus venda rápida com mais de 30 formas de vender como afiliado do zero, mesmo sem aparecer e mesmo sem investir nada, começando agora mesmo. Isso, você entra para o método Fórmula Negócio Online e pode começar a vender agora mesmo. Só você clicar aqui embaixo no saiba mais e entrar agora para o método Fórmula Negócio Online com o menor preço de todos os tempos. Você pode ainda começar do zero, sem investir nada se você não quiser, sem aparecer se você não quiser, nas horas extras se você quiser, eu desenvolvi caminhos para você fazer isso bem fácil, conseguir ter o seu negócio na internet do seu jeito e que, e isso é o mais importante, faça você ganhar dinheiro o mais rápido seja possível. Ao fazer a sua inscrição para o método Fórmula Negócio Online, você tem 7 dias para testar, se por qualquer razão você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro, sem perguntar nada, me manda um WhatsApp, um e-mail, eu não pergunto nada, só devolvo. É só você clicar aqui embaixo no saiba mais, para entrar agora para o método Fórmula Negócio Online com o menor preço de todos os tempos. Além do treinamento completo, você ganha de bônus 16 treinamentos exclusivos extras, só esses treinamentos valem mais de 4 mil reais aí se eu fosse cobrar por eles, mas se você entrar nessa promoção, é tudo de graça. Fora tudo isso, você está no momento em que o preço para entrar é o mais baixo que poderia ser, por muito, muito, muito menos de um cafezinho por dia, você já pode ter o seu negócio na internet funcionando em poucos dias, só você clicar aqui embaixo no saiba mais, para entrar agora no método Fórmula Negócio Online com o menor preço de todos os tempos. Você vai ter acesso completo a todo o método Fórmula Negócio Online, que é a nova versão completa, vai ter acesso a 16 treinamentos bônus, inclusive o método venda rápida, como a afiliado, onde a gente ensina aí mais de 30 formas de vender rápido como afiliado começando do zero, mesmo sem aparecer e sem investir, tem também o bônus Google Ads para afiliados, com método completo pra você usar o Google Ads pra vender como afiliado, tem treinamento Copy Expert, que é treinamento completo de Copywriting e muito mais, são 16 bônus que você recebe, fora é claro o treinamento principal, o Fórmula Negócio Online 4.0. Pra você entrar agora com o preço mais baixo de todos os tempos, é só você clicar aqui embaixo no saiba mais, estou te esperando! Sim. 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 Sim.